Olá, preciosa! Seja bem-vinda! Se você não é inscrita no canal ainda, se inscreve, ativa o sininho para receber as notificações e vamos para mais uma devocional. Quem não gosta de receber uma bênção dos céus? Uma resposta de oração. Mas você sabia que bênção mal administrada pode se tornar maldição? Quantas mulheres desejam filhos, Deus dá, depois com uma rotina desafiadora, começam a murmurar, negligenciar os cuidados, educação, o amor, enxergam os filhos como um fardo pesado, pedem a bênção, mas quando a bênção chega não conseguem administrar. Ame, dedique tempo de qualidade, crie memórias emocionais, impulsione seu filho. Você pede a Deus um trabalho porque está difícil viver sem, as contas chegam, Deus dá e depois você se torna uma mulher richosa, que murmura, que reclama que chegou tarde, que reclama que tem que sair cedo, que acordou cedo, dá falta de tempo, mas você não pediu. Não foi uma bênção do Senhor que chegou na sua casa? Deus te deu um casamento. O que você está fazendo dele? Está transformando-o em maldição? Casamento é uma relação orgânica, marido, esposa, são uma só carne. O que você está fazendo com a bênção do casamento? O que você está fazendo com a bênção dos filhos, do trabalho? Deus te deu um ministério, uma função ministerial. O que você está fazendo? Como você está administrando as bênçãos que chegam até você? Negligenciando o presente, porque bênçãos são presentes? Será que você está negligenciando esse presente só porque, de repente, já tem algum tempo que você ganhou? Aprenda a administrar as suas bênçãos. Bênção mal administrada se transforma em maldição. Receba as suas bênçãos como verdadeiros presentes. Deus, Ele disponibiliza presentes para a gente. Abre esse presente, desfrute desse presente. Não abandone o valor que você deu a esse presente no dia que você ganhou. E que brotem grandes doses de gratidão no seu coração. Peça ao Espírito Santo do Senhor para que te dê maturidade, sabedoria, para passar por esse momento de bênção, de alegria da melhor forma. Porque Deus escreveu isso para você. Então, administre as suas bênçãos para que elas se transformem em bênçãos ainda maiores. E para que o nome do Senhor seja engrandecido através dessa bênção que você recebeu. E aí, se você conhece uma mulher que precisa ouvir essa palavra, manda para ela, compartilha, porque eu tenho certeza que Deus vai falar profundamente ao coração dela. Se você não é inscrita no canal ainda, se inscreve, ativa o sininho e você vai ser notificada cada vez que a gente postar um vídeo novo. E Deus abençoe muito a sua vida. E essa palavra faça morada no seu coração e vire uma árvore frutífera em nome de Jesus. E aí, se você conhece uma árvore frutífera em nome de Jesus.